Aqui trancado no meu quarto Ligando e passando mensagem Eu não me vejo com coragem de amar outra vez Eu sei que sou culpado em parte Mas cada vez que você parte É como se a dor do enfarte Vardisse meu peito Eu tento mudar, mas não mudo E vê se iludir eu me luto Na vida tem jeito pra tudo E eu não sou muito Sem arma estou matando o tempo Para ver se vivo Com medo de encontrar você Me escondo de mim Caminho, mas não tenho rumo E até minha alma está perdida Como é que eu recomeço a vida Que você deu fim Eu sei que sou culpado em parte Mas cada vez que você parte É como se a dor do enfarte Vardisse meu peito Eu tento mudar, mas não mudo E vê se iludir eu me luto Na vida tem jeito pra tudo E eu não fomos teu E eu não fomos teu Mas suas emoções de plástico Mexeram comigo Não posso sorrir como antes Que a tristeza enfata Aéreo de rosto apagado Me sinto sem céu e sem chão E a droga do meu coração Se não morrer me mata Eu sei que sou culpado em parte Mas cada vez que você parte É como se a dor do enfarte Partisse meu peito Eu tento mudar, mas não mudo E vê se iludir eu me luto Na vida tem jeito pra tudo E eu não tomo jeito Na vida tem jeito pra tudo E eu não tomo jeito Na vida tem jeito pra tudo E eu não tomo jeito E eu não tomo jeito Eu ex-amor se não for pedir muito Dê-me outra chance pela última vez Ouça os apelos de quem canta e chora E seu ex agora não quer ser mais ex Passe comigo um fim de semana Em uma cabana presa aos meus abraços E até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir em outros braços Até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir em outros braços Se tem meu gosto se aqueça em meu corpo Você ainda queira dormir em outros braços Você ainda queira dormir em outros braços Eu sei de muito que se eu fizer com calma Até sua alma Até sua alma fica apaixonada E você ainda queira dormir em outros braços Onde é óbvio do seu coração Desde que eu deixe seu corpo sem fel E ponha solto num quarto trancado Eu faço um pecado que nos leva ao céu Depois da volta da troca de afeto O seu alfabeto eu vou doar ao C E ainda tem surpresa que eu só conto Quando marca ponto no seu ponto G E ainda tem surpresa que eu só conto Quando marca ponto no seu ponto G O seu alfabeto eu vou doar ao C Encontrei em você O que todo homem quer O meu anjo da quarta Enfeição de mulher Um veludo na pele Uma boca de flor Um amor de novela Sem novela de amor Encontrei em você Um começo sem fim A metade de dentro Feita fora de mim Encontrei em você Um começo sem fim A metade de dentro Feita fora de mim Encontrei em você Encontrei em você Um começo sem fim Um começo sem fim Um começo sem fim A metade de dentro Feita fora de mim Encontrei em você Um paraíso de maçã O batismo do amor A metade de dentro Feita fora de mim Deita fora de mim Amar seus defeitos É minha virtude Eu mudo de casa Caso você mude Límel não use Não use sombra Não coloque Seu rosto é perfeito Sem nenhum retor Não mude o corte Nem pinte os cabelos Você faz moda Sem seguir modelos Anéis, pulseiras E brincos E brincos pra que Você usa joias E a joia é você Eu tenho medo De você mudar E a outra pessoa Não me apaixonar Ou de medo De você mudar E a outra pessoa Não me apaixonar Quem muda o caráter Muda a consciência É essencial Manter a essência Mesmo com arte Ou artificial Não destrói o brilho No que é natural Você tem algo Que só Deus explica Quanto mais simples Mais bonita fica Como foi ontem Que seja amanhã Eu nasci Seu homem Vou poder Seu pau Eu tenho medo De você mudar E a outra pessoa Não me apaixonar Morro de medo De você mudar E a outra pessoa Não me apaixonar Quem muda o caráter Muda a consciência É essencial Manter a essência Mesmo com arte Ou artificial Não destrói o brilho Do que é natural Você tem algo Que só Deus explica Quanto mais simples Mais bonita fica Como foi ontem Que seja amanhã Eu nasci Seu homem Vou poder Seu pau Eu tenho medo De você mudar Que a outra pessoa Não me apaixonar Corro de medo De você mudar Que a outra pessoa Não me apaixonar Eu tenho medo De você mudar Que a outra pessoa Não me apaixonar Corro de medo De você mudar Que a outra pessoa Não me apaixonar Que a outra pessoa Não me apaixonar Que a outra pessoa Não me apaixonar Seu homem Não me apaixonar Eu tenho medo De você mudar Me deparei Por coincidência Com você na rua Como quem perdeu-se No mundo da lua Depois de centenas De decepções Veito uma ave Que saiu do bando Que ficou sem ninho Igual uma rosa Que virou espinho Na metamorfose Das desilusões Nossa conversa Não passou de um oi Como vai você Que além da surpresa Não tinha por que Sorrir no presente Da dor do passado Nos vendo juntos Deu pra perceber Que eu mais feliz estou Você foi um vento De amor que passou E não deixou nem marca Pra não ser central Para os meus olhos Você não tem mais Aquela aparência Posto bem cuidado Pele com essência E o poder nas mãos De me ter aos seus pés Sua arrogância Foi pela idade Substituída Um diagnóstico Feito pela vida Você em dois anos Envelheceu Pouco juízo Falta de conselhos Muitas vaidades Despeçando tantas oportunidades Hoje você vive Sozinha e carente Segunda chance Depois dessa idade É um presente raro O mundo não poupa O tempo cobra caro Não perdoa juros Nem dá prazo a gente Segunda chance Depois dessa idade É um presente raro O mundo não poupa O tempo cobra caro Não perdoa juros Nem dá prazo a gente 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 Entre nós dois existem dois nós Um que amarra a alma e outro o coração No corpo há mais paixão que amor Na alma há mais amor que paixão Não se queixa o nosso amor, não se queixa A gente nem morrendo se deixa Que um sem ter o outro não vive, não vive No filme de carinho sem encorte Você foi o desejo mais forte De todos os desejos que eu tive A gente nunca esteve sem estar 100% apaixonado E o nosso amor por certo só deu certo Porque foi feito errado A gente nunca esteve sem estar 100% apaixonado E o nosso amor por certo só deu certo Porque foi feito errado Somos internicados sem fios É muito querer bem no nosso bem querer Devemos nos haver de ter outros Que queixa o nosso amor, não se queixa A gente nem morrendo se deixa Que um sem ter o outro não vive No filme de carinho sem encorte Você foi o desejo mais forte De todos os desejos que eu tive A gente nunca esteve sem encorte A gente nunca esteve sem estar 100% apaixonado E o nosso amor por certo só deu certo Porque foi feito errado A gente nunca esteve sem estar 100% apaixonado E o nosso amor por certo só deu certo Porque foi feito errado A gente nunca esteve sem estar 100% apaixonado E o nosso amor por certo só deu certo Porque foi feito errado E o nosso amor por certo só deu certo E o nosso amor por certo só deu certo Eu vou alterar alguns distos do meu RG Doce que dá caixa postal e trocar de AP Mudar de rua, casa e móvel E no meu automóvel com vidro fumei Um novo número, telefone, correio, eletrônico Fazendo com o quê? Eu fico de uma vez por todas livre de você Eu vou mudar o meu estilo de roupa e sapato Até a minha assinatura e rubrica em contrato De hotel embora eu não turma De festa, de turma, de drink, de prato Eu penso em fazer uma plástica E usar a fantástica lente de contato Agora eu sou outra pessoa com o mesmo retrato Mudei a marca do perfume do desodorante Não trato mais a minha pele com o mesmo hidratante Mudei meu gosto musical e por último jornal que eu era assinante A senha do cartão de crédito e ser se feito inédito Não for o bastante Só resta do meu coração fazer o transgante Eu vou alterar alguns distros do meu RG Do SIC da caixa posso tal e trocar de AP Mudar de rua, casa e móvel E no meu automóvel com vidro fumei Um novo número, telefone, correio, eletrônico Fazendo com que eu fique de uma vez por todas livre de você Mudei a marca do perfume do desodorante Não trato mais a minha pele com o mesmo hidratante Mudei meu gosto musical e por último jornal O que eu era assinante A senha do cartão de crédito e ser se feito inédito Não for o bastante Só resta do meu coração fazer o transgante Só resta do meu coração fazer o transgante A senha do cartão de crédito e ser se feito inédito Eu tinha medo de encontrá-la e ser reincidente Pra queijar de novo, como antigamente Pelo recomeço do que teve fim Ao vê-la eu tive a certeza que a dúvida acabou Chorei, mas tô rindo, doeu, mas passou Você está viva, mas morreu pra mim O tempo que me abriu os olhos me fez despertar Ninguém é cego a vida toda podendo enxergar Nosso romance acabou se impassiva e mágica Como personagens dessa história trágica Como os namorados hoje somos seis Foi muito melhor ficar sem do que ficar com Tentar foi um erro, acabar foi bom Quem gosta por dois, padece por três Eu tenho emenda com as juros que você quebrou E a vida não para por causa que a gente parou Eu era refém do seu corpo Você do meu beijo Se sobrou ciúme, se faltou desejo Agora é passado, recorda pra quê? Estamos novamente livres em novo endereço Toda liberdade tem que ter um preço Eu ganhei a minha perdendo você Você não é mais filha, nem fã, nem eu sou seu Deus E a gente partiu dividindo nós por dois seus Você não é mais filha, nem fã, nem eu sou seu Deus E a gente partiu dividindo nós por dois seus Você não é mais filha, nem eu sou seu Deus Você não é mais filha, nem eu sou seu Deus Antes que alguém lhe conte a verdade Eu mesmo abro o jogo Faz muito tempo que não quero nada do que você quer O que eu sentia por você na fase que nós começamos Agora sinto dez vezes mais forte por outra mulher Eu não consigo fazê-la feliz e infeliz assim Você me toca, mas o que lhe toca já não toca em mim Não conto as vezes que fui contar tudo e desisti na hora Tomei coragem de perder o medo e provar que não minto Estou sentindo que as pessoas sentem que eu não sinto nada Eu sinto muito, mas infelizmente amor eu não sinto Vivo cansado de inventar desculpas que estou cansado Eu estou certo que nada dá certo, começando a errar Eu só desejo que você encontre quando me perder Alguém que emende o elo de sonhos que há de entre a gente É muito cedo pra pensar que é tarde e desistir de tudo Repasse os planos, esqueça o que houve e toque a vida em frente Nós dois compomos a trilha sonora de um filme real A nossa história já passou do tempo de um ponto final Nós dois compomos a trilha sonora de um filme real A nossa história já passou do tempo de um ponto final Que um ponto final Que um ponto final Que um ponto final Ainda não tive coragem de ver as nossas roupas juntas Confuso procuro respostas pra tantas perguntas Na casa persiste a saudade Na mesa um lugar vazio E mesmo nas noites sem chuva o quarto está frio 360 graus Teu mundo teve uma mudança Que a viagem de tantos degraus Quem é que não cansa Quem não cansa Quem não cansa Eu penso que o dramando aperta É quem reprisa os meus assombros Eu ando sem terra nos pés Com o mundo nos sombros Não quero guardar os pertences Não quero guardar os pertences Apenas registrar o fato Do outro sorriso na foto No porta-retrato Trezentos e sessenta graus Meu mundo teve uma mudança Diante de tantos degraus Quem é que não cansa Quem não cansa É tanta E tranquilidade Que nem tranquilizante A calma Eu posso curar a dor física Mas nunca da alma Um nevoeiro de tristeza Deixou meu horizonte aberto De longe eu escuto o silêncio Dizendo estou perto Trezentos e sessenta graus Meu mundo teve uma mudança Diante de tantos degraus Quem é que não cansa Quem não cansa Trezentos e sessenta graus Meu mundo teve uma mudança Diante de tantos degraus Quem é que não cansa Quem não cansa Filha Quando você tiver um tempo Quando você tiver um tempo livre Notícias me mande Pai A gente voa Mas jamais esquece Do primeiro ninho Não foi vantagem Ganhar meu dinheiro E perder seu carinho Arcanjo Sou tão pequena Pra cuidar de mim Nessa cidade grande Muito grande Você preparou todos os caminhos meus Mas fiquei sem sua proteção de arcanjo Pra lhe proteger eu só confio em Deus O mundo é desumano pra cuidar de um anjo Você preparou todos os caminhos meus Mas fiquei sem sua proteção de arcanjo Pra lhe proteger eu só confio em Deus O mundo é desumano pra cuidar de um anjo Filha Me preocupo com quem você anda E o que faz você Você cresceu mas no meu coração Ainda é beber Por sua vida Ora e peço a Deus Dobrando os juízes Pai Eu tenho amigos Mas não tenho neles O nosso convívio Quando lhe abraço Sinto em minha alma Sensação de alívio Eu trocaria minha liberdade Eu trocaria minha liberdade Pelos seus conselhos Seus conselhos Você preparou todos os caminhos meus Mas fiquei sem sua proteção de arcanjo Pra lhe proteger eu só confio em Deus O mundo é desumano pra cuidar de um anjo Você preparou todos os caminhos meus Mas fiquei sem sua proteção de arcanjo Pra lhe proteger eu só confio em Deus Que o mundo é desumano pra cuidar de um anjo Pra cuidar de um anjo Pra cuidar de um anjo